Por que Gregory não é um robô? Existe uma teoria polêmica que foi trazida pelo famoso canal do YouTube, GameFearth, de que Gregory seria um robô. Essa teoria foi muito debatida, mas existem várias evidências de que Gregory é um ser humano e não um robô. O fato de Gregory possuir estamina e se cansar quando corre é uma evidência, além do fato de que podemos ouvir sua respiração enquanto ele corre. Gregory também é capaz de chorar, lágrimas humanas feitas de água. Roxy também chora durante todo o jogo, mas não vemos lágrimas saindo de seus olhos. Gregory possui um machucado com curativo em seu rosto, algo que um robô não teria. Em uma linha de diálogo excluída do jogo, mas que pode ser encontrada nos arquivos, Freddy diz que Gregory está sangrando, algo que um robô também não poderia fazer. Essa linha foi substituída dizendo que Gregory estava quebrado. Gregory ser um robô explicaria muitas coisas no jogo, como suas habilidades e tecnologia e o fato de ser um órfão. Mas esse não é o caso, existem muitas outras evidências de que ele é um humano, assim como Vanessa. E você, ainda acredita que Gregory pode ser um robô?